Olá alunos, alunas, vamos retomar nossa aula 6, agora o assunto é candlestick. E se por algum motivo, talvez por ter já certo conhecimento ou experiência em gráficos, você tenha pulado alguma parte da aula 6, eu peço que você não faça isso. Aliás, em todo o conteúdo do curso, eu peço que vocês não pulem sequer qualquer parte, porque todo o conteúdo faz parte de uma engrenagem maior, então são pequenas engrenagens que constituem o curso completo. Então não pule nada, por mais básico que aquele tema possa aparecer para você, sempre vai ter algo a mais e sempre é um conteúdo que eu vou precisá-lo mais à frente, quando a gente juntar tudo. Então se você pulou aí, suporte de resistência, linhas de tendência, pivô ou canais, volte por gentileza, porque é muito importante quando eu entrar nos conceitos de formações gráficas, figuras gráficas, porque eu não vou retomar o que eu já ensinei, ok? E aí vai fazer falta. Por gentileza, se você pulou alguma parte, volte e veja com calma. Candlestick é o assunto de agora, onde eu, ao iniciar a aula 6, eu expliquei a vocês que o jeito mais simples, mais fácil de ver uma variação de preço, através dos gráficos, é o gráfico de linha, a união dos preços de fechamento, que já traria para a gente tendências e algumas formações gráficas. Mas é um jeito muito simples, que não tem um bom visual e é uma informação incompleta. Concordam? Então não recomendo usar gráfico de linha. O gráfico de candlestick, ele nos traz algo importante, que também o gráfico de linha, o gráfico de barras nos traz, que é o tempo, o descanso, a simetria temporal, que a gente vai abordar muito em relação aos figuras. Existem alguns padrões gráficos que desprezam a variação do preço ao longo do tempo. Se a gente tem apenas três informações, nós temos só preço, volume e tempo. Ou seja, nossa origem de dados é um pouco escassa. Se você tem só três fontes de dados, os preços, o volume e o tempo, jamais eu vou desprezar uma das três. Então, quem procurar variações de visualizações gráficas, como o gráfico de Renko, que despreza o tempo, eu não gosto, eu respeito, mas eu não vejo aplicação, eu vejo que faltam dados de análise com força. Então, o candlestick é o gráfico mais completo do que o linha, porque ele nos traz quatro preços. Ele é muito mais visual que o de barras. A gente vai aprender vários padrões de reversões e também ver o que é um candle de continuidade. Ele não despreza o fator tempo que algumas variações desprezam. Então, essa oscilação ao longo do tempo é fundamental a olhar o candlestick. E é muito mais visual que o gráfico de barras, que tem apenas aí os tracinhos para os lados, esquerda e direita, para diferenciar abertura e fechamento. O candle faz um corpo em relação entre abertura e fechamento. E aí a gente precisa de uma cor de legenda, porque não temos mais esquerda e direita, abertura ou fechamento. Por isso, utiliza-se muito verde e vermelho, azul ou vermelho. Vazado ou preenchido, amarelo e azul. Você pode customizar isso em sua plataforma. Eu quero abordar agora a origem de candlestick e bater muito na tecla da simbologia do candle. Se o candle daquele dia, ele está mostrando que o ativo está com força naquela direção ou se já começa a perder força. A origem que vocês estão vendo aqui na tela ao lado, aqui fica o meu material, aqui fica a câmera com vocês. A origem do candlestick se dá em meados do século XVIII, que o Mune Risa Roma, lá em Sacata, cidade do Japão, ele utilizou essa técnica para vencer no mercado futuro de arroz. E diz a lenda que o Mune Risa Roma, lá em Sacata, ele acertou mais de 100 traders consecutivos vencedores. Diz a lenda, né? E tem um livro no formato eletrônico que você pode achar lá no Amazon, um preço bem barato, né? O Deus das Operações. Então, tem muita lenda e alguns conteúdos sobre o tema. Agora, livro mais profundo mesmo, que eu recomendo, é do Steve Nisson. O Steve Nisson, ele era um operador lá em Nova York, lá em Wall Street, e na década de 80, ele olhou para o lado e viu um operador utilizando os candelabros, as velas japonesas. Ele falou, o que é isso? Ele ficou curioso, ele ficou interessado. Era um operador oriental, que estava a utilizar. E ele foi se aprofundar e virou referência nos Estados Unidos sobre a técnica de candlestick. Steve Nisson. É o operador que está aqui na foto, ok? Então, ele olhou para o lado, viu o operador a utilizar e ele foi estudar o assunto. E ficou famoso por introduzir candlestick do Oriente para o Ocidente. No Brasil, tem um livro em português, do De Bastiani, editora Nova Tech. Agora, o que eu vou ensinar a vocês já está mais do que suficiente para vocês entenderem sobre candlestick. Se vocês quiserem se aprofundar sobre o assunto, tem um livro em português, do De Bastiani, mas minha recomendação maior é do Steve Nisson. É um livro mais completo, mais profundo. Se vocês quiserem uma alternativa em inglês, tem um livro do Gregory Morris, também que fala sobre candlestick. Agora, o candle tem o corpo e tem suas sombras ou pavios que são justamente a referência onde bate o ponto máximo e onde bate o ponto mínimo. E o corpo é abertura ao fechamento. Se fechou em alta ou se fechou em queda. Como eu já bem disse, você pode customizar à vontade as cores. Eu gosto de utilizar verde para alta, vermelho para queda. Mas, no fechamento de mercado, para quem me acompanha, eu uso azul para alta e vermelho para queda. Porque quem tem problema de daltonismo, reclama que o verde e o vermelho se confundem. Então, aí eu uso azul para alta e vermelho para queda, mas vocês têm total liberdade de customizar. Na aula anterior, eu falei sobre propriedades e que a gente pode mudar a periodicidade do candlestick. A gente tem como referência principal o candle diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Podem notar que eu fiz aqui, se você pegar a abertura de segunda e o fechamento da sexta, você vai ter o candle semanal. Se por acaso teve alguma máxima e mínima, o pavio da semana vai mostrar esses pontos máximos e mínimos. Quando você vai para o intraday, durante o pregão, a cada minuto, desde a abertura, você tem ali 10h01, abril, até o seu fechamento no final do dia, que vai representar o candle diário. Minuto a minuto, você tem aí as fractais, as porções de tempo em tempo. Se você juntar toda a primeira hora do candle de um minuto, você tem aí a formação de todo o candle horário. Quando a gente for olhar mais setups e estratégias, a gente percebe que para day trade, vamos utilizar bastante o candle intraday, minutos, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, no máximo o candle horário, que já começa a entrar na parte de swing trade. Swing trade a gente fica entre o candle horário e o candle diário. Já períodos maiores, como semanal, mensal, anual, já fica muito longo, poucos pontos, e também acaba por perder aí os principais gaps. O candle semanal só vai mostrar 20% dos gaps, os gaps da sexta para a segunda. O padrão de continuidade de candlestick, sem brincadeiras, sem brincadeiras, tá? Mas é o chamado careca. É o baruboso. Por quê? É o candle que tem a maior amplitude de corpo e a menor concentração de pavios. Então, quando você visualizar candles com corpos amplos e poucos pavios, são os candles mais fortes, tanto para a alta quanto para a queda. Porque você está vendo uma briga. De um lado, os compradores que falam que é o touro, né? O touro dá a chifrada de baixo para cima. E na ponta vendedor, o urso, ele dá a patada de cima para baixo. Então, é touro contra urso. O comprador querendo puxar lá, subir o preço e o urso querendo derrubar. E quando você vê essa briga, um está com a mão no ombro do oponente. O comprador, ele põe a mão no ombro do vendedor, ele está de calção azul, ele é o touro. E aí, a cada dia, ele vai empurrando, ele empurra o vendedor para trás, né? Então, você vê que aqui, nesse primeiro dia, o comprador empurra o vendedor para trás. No segundo dia, empurra para trás, empurra para trás, empurra para trás. Opa! No quinto dia, ele tentou empurrar e não saiu do lugar. Olha o corpo parado. Isso é ruim. Isso é ruim. Você tentou empurrar e ficou preso. Será que você está perdendo força e o oponente está ganhando força? Então, você vê que quanto maior o empurrão, que é o corpo, sem chacoalhar e balançar, que é o pavio, melhor. Para baixo, a mesma coisa. Vendedor no poder, está empurrando o comprador para trás. Então, o primeiro candle mais básico, mais simples, é o careca, é o maroboso, né? Se não tiver nenhum pavio, melhor ainda. Só corpo, ó. Só corpo. Aqui estava forte essa alta. Aqui estava forte essa queda. Um pouquinho de cabelinho, não faz mal a ninguém, né? Se tiver um corpo amplo, ainda traz essa sinalização de candle de continuidade, de candle de força. Já o contrário, é o equilíbrio. É chamada de estrela, de doji, ou também de cruz. O nome mais popular é o doji. O doji, basicamente, é assim, é uma cruz. Porque ele tem a abertura perto, ou exatamente igual ao fechamento, e um pouco de variação para cima e para baixo. Se ele é só um tracino, é péssimo. Ainda mais se for num candle diário. Porque quer dizer que abriu, fechou, preço mais caro e mais barato no mesmo preço. Isso é ruim, porque sinaliza pouca liquidez, poucos negócios. E você não quer operar um gráfico de uma ação que não tenha muito volume negociado. Isso aí traz consequências a vocês, que ao longo de todo o curso a gente tem comentado e eu vou comentar cada vez mais. Então, doji 4 preço é um sinal de alerta, perigo, pouco volume, pouca liquidez. O doji basicamente é este aqui, que a gente vai aprender as suas variações. Tem spinning top, tem a lápide, tem o dragão, tem algumas variações de doji. Então, a gente vai aprender as variações do doji e a gente vai aprender as variações de outros padrões. De martelo, martelo invertido, estrela da noite, estrela da manhã, mulher grávida. Então, a gente vai aprender vários padrões de reversões importantes. Como o doji 4 preços é um alerta para você não operar, eu trago a vocês aqui outros alertas. O candlestick, além de mostrar se o movimento está forte ou se vai ter reversão, bem provável, a gente tem alguns alertas que só de abrir o candle a gente já vai perceber. O primeiro alerta é o doji 4 preços, pouca liquidez. Um outro alerta é código de barras, quando o teu candle parece aquele boleto que todo dia chega, não para de chegar aquele boleto e você não quer ver no gráfico também o boleto. Se você lembrar de boleto no gráfico, sai correndo que é mico. Quer dizer que o papel ele oscila entre dois preços ao longo dos dias é uma liquidez pífia, horrível, a ação tem que melhorar. Aqui é o gráfico de JB Duarte. Você vê aqui em PTBL teve uma época que o gráfico era bem ruim e a gente via também muita concentração de dojis e pavios. Não é tão ruim quanto o código de barras, mas já é um primeiro alerta. Então, doji 4 preços, código de barras e muitos dojis e pavios seguidos é péssimo. Quer ver? Olha só os últimos pregões. Doji, 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 doji e muitos pavios. Então, isso não é normal. Não, não é normal acontecer seguidamente vários dojis. O normal é uma ação que está subindo, aí ela faz um doji, aí ela cai, aí ela faz um outro doji, aí ela volta a subir. Isso é normal. Vocês vão ter essa comparação. Então, eu quero que vocês anotem alguns alertas como código de barras e muitos pavios e doji seguidos. Um outro padrão que você abre o teu candle e ele já grita na tua tela é o gráfico dos arrependidos. Quem me acompanha há muito tempo sabe que, vira e mexe, eu bato o olho num gráfico e falo, sai correndo. Gráfico dos arrependidos. O gráfico dos arrependidos é quando você olhar um gráfico e a ação sobe muito em pouco tempo, aquele candle gigante, e aí ela vai caindo aos poucos ao longo do tempo. E o que acontece? Geralmente é manipulação, plantam alguma notícia e aí compram, papel explode, plantaram a notícia, compraram lá embaixo, plantam uma notícia, papel explode, não se confirma e aí vão vendendo os arrependidos ao longo do tempo. A explosão é instantânea, o arrependimento é aos poucos. E aí você vai ver que aquele papel, aquele gráfico apresenta uma ação que a empresa está em mau momento e ela tem sido alvo de manipulações. E aí você fica distante desse ativo. Olha aqui em OGX, em 2016, que ela tentava fazer esse padrão. Subia muito em um, dois dias e ia devolvendo tudo em um, dois, três meses. Gráfico dos arrependidos total. CESP teve momento ruim que acontecia isso. Ah, vai ser privatizada. Ah, não vai mais. E aí voltava. Não vai mais. Aconteceu isso com vários papéis alvos de manipulação aqui também com este ativo. Subiu dois dias e devolveu em um mês. Muito cuidado. Fuja de ação que está com esse padrão. Tá? Então, a gente vai ter uma aula de candlestick dos padrões de reversões. Pô, Leandro, mas e continuidade? Não tem muito padrão? Não. A continuidade é o maruboso, tá? O careca. Sem brincadeiras porque o assunto é sério. Então, o careca, maruboso, haha, o maruboso, ele é um candle forte que faz um passo largo nesse empurra-empurra. Então, tanto para a compra quanto para a venda, ele mostra um padrão de força. O que a gente consegue perceber ao longo dos dias? Uma ação, ela abre forte. Ela começa a uma alta. Aí, ela segue em forte e alta, mas já com um pouquinho de pavio. Aí, no terceiro dia, ela faz um corpo menor com pavio maior. No quarto dia, já começa a mostrar fraqueza. E aí, no quinto dia, faz um doji. O que eu estou ensinando aqui, que é uma régua de força para média força e pouca força, é muito comum a gente perceber isso nos ativos. Então, a lição de casa desta parte, caçar gráficos que você percebeu que ao longo dos dias, o ativo foi perdendo força. formou o doji, se perder a mínima que a gente vai explorar bastante essa confirmação, aí ele começa a cair. Força! Média força. Força ainda menor. E aí, faz o candle de equilíbrio. Então, a gente percebe justamente essa régua aqui, né? Muita força no movimento. Sinal amarelo. Amarelo é amarelo, Leandro. Sinal amarelo. E sinal vermelho aqui, esperando só a confirmação. Então, marquem muito bem esta régua de força. Porque, na sequência, eu vou explicar a vocês quais são os principais padrões de reversões. E vocês vão entender o porquê. Não só o doji, mas com a mulher grávida, com o engolfo e outros padrões que eu vou explicar tim-tim por tim-tim, um por um, e a sua explicação psicológica. Tá ok? Mas, você entendendo que o candle de força contra o candle de equilíbrio nos dá justamente o termômetro do movimento, já é meio caminho andado para vocês entenderem quais são os principais padrões de reversões de candlestick. Então, o candlestick é ótimo porque ele nos dá a evolução dos preços ao longo do tempo. Caso que em outros padrões e outras ferramentas nós não temos. Por exemplo, o gráfico de renko. Então, já é um ponto positivo para o candlestick. Outro ponto positivo, ele é completo. Ele nos mostra, o candlestick nos mostra os quatro preços. Por exemplo, o gráfico de linha não mostra. Outro ponto positivo para o candlestick, ele é muito visual. visto que o gráfico de barras não tem o mesmo visual. E o outro ponto positivo, além de você bater o olho e ver visualmente muito bem, ele vai nos apresentar padrões de alerta, de reversões. E também nos mostra a força do movimento, como aqui o maruboso e também os equilíbrios com o doji e suas variações que eu vou explicar padrão por padrão. Por isso, por esses motivos, que é o tipo de gráfico mais popular ou mais utilizado e na minha opinião, de longe, o mais eficiente. Não tem que inventar roda, pessoal. Vamos no simples, o menos é mais. A gente está mostrando as ferramentas, depois a gente vai juntar tudo. Vamos falar bastante de setups na sequência. E candle é um conceito importantíssimo que ele por si só já daria para operar e muito bem as ações. Está ok? Eu quero, na sequência, explicar para vocês não só o maruboso, não só o doji e as suas variações, mas também eu quero mostrar a vocês os principais padrões de reversões. Eu vou ensinar a vocês padrões de reversões de queda para alta, de alta para queda, e eu vou olhar também não só padrões isolados, mas também padrões de mais de um candle, como a mulher grávida, o engolfo, padrões de três candles, como a estrela da manhã ou a estrela da noite, quando não tem gap completo, ou mesmo o bebê abandonado, quando tem o gap completo. Então a gente tem bastante assunto a falar e depois eu vou mostrar parte prática desses padrões de candle com alguns exemplos e vamos adentrar em conteúdo avançado na soma de candles para padrões avançados. Temos o inside candle e temos também o conceito de soma do blending candles. Então tem bastante assunto a falar, você já tem aí uma introdução ao candlestick para nivelar bem vocês e aí a gente se aprofundar nos padrões de reversões que eu cataloguei, que eu fiz um levantamento e esses padrões que eu vou ensinar a vocês correspondem por 95% para mais das principais reversões das ações. Tá legal? E aí eu vou explicar se a cor do corpo é significativa ou não, como que é a confirmação, algumas características específicas de cada padrão e quando a gente pode também ter um pouco de flexibilidade na interpretação desses padrões. Combinado, pessoal? Eu volto na sequência com a última parte da nossa aula 6 que aí na aula 7 a gente já vai entrar de cabeça nas formações gráficas e nos indicadores. Até a próxima parte. Valeu!